Nesse vídeo eu vou falar sobre as principais doenças traumáticas. Lembrando que são mais de 100 tipos, mas hoje eu vou falar sobre essas principais. No caso das doenças difusas do tecido conjuntivo, essas doenças que cursam com a inflamação do tecido conjuntivo e que estão relacionadas aos distúrbios do sistema imunológico, que passam a reagir contra uma célula, tecido ou outro antígeno do nosso próprio organismo, que é o lupus eritamatoso sistêmico, a artrite hematóide, a esclerose sistêmica, doença muscular inflamatória, no caso da polimeocite e dermatocite, a síndrome de Joggan, policondrite recidivante, doença mista do tecido conjuntivo, doença de Sherp e síndrome do anticorpo antifosfolipide. No caso da vasculite sistêmica, está aí a arterite de Takayasu, a gracumalatose de Vergine e a arterite temporal e doença de Bessent. No caso da espondilopartia, que são doenças inflamatórias da coluna vertebral, podendo ou não causar artrite em articulações periféricas e inflamações em outros órgãos como o olho, está aí a espondilite anquilosante, a síndrome de Reiter, a espondilopatria de psoríase, a espondilopatria das doenças inflamatórias intestinais e a espondilopatria reativa. No caso das doenças osteometabólicas, as doenças que afetam principalmente nossos ossos, está aí a osteoporose, a osteomalácea, as doenças de Pagente e a hiperipatioroidismo. No caso das doenças articulares degenerativas, que são aquelas doenças que afetam nossas articulações, está aí a osteotropose primária, a osteotrose secundária aí, tá? Lembrando que essas são as de doenças articulares degenerativas. No caso da osteotrose secundária, é onde tem aí as fraturas, a má formação da articulação do osso, entre outros, tá? No caso da artropatia microcristalinas, que é essas doenças articulares causadas por microcristais, está aí a tão conhecida gota, a chondrocalcinose, artrite por hidrocipatia, artrite por outros microcristais. No caso da artropatias reativas, que são aquelas doenças reumáticas associadas a processos infecciosos, né? Tem as artrites infecciosas, que é aquelas infecções dentro da articulação, a osteomelite, que é a infecção no osso, a artrite reativa, que é aquela artrite secundária, a processo infeccioso, que é localizada em outros locais, né? A febre reumática e a doença de Lyman. No caso dos reumatismos extra-articulares, que são aquelas doenças que afetam as nossas estruturas próximas às nossas articulações, mas não afetam a articulação propriamente dita, tá aí a fibromialgia, a dor miofacial, a tendinite, seja de ombro, de extensores, de flexores do dedo, a bursite, tanto do ombro, do trocante, enfim, esporão do calcâneo, facite plantar e a hipocantilite. No caso das artrites intermitentes, existe a febre familiar do Mediterrâneo, o reumatismo palidrômico e a, e chama de hidrartrose intermitente, tá? No caso das artropatias secundárias a outras doenças não reumáticas, que são aquelas queixas ósseo-articulares que podem ocorrer na evolução de outras doenças, tem a diabetes belitis, o hipotiroidismo, o hiperteriodismo e os tumores, seja ósseo-articulares, tecidos peri-articulares. Eu sei que isso confunde muito a cabeça, gente, mas sempre é importante. Lembrando que todas essas que eu citei, eu vou estar fazendo vídeos separadamente, tá? Todas essas principais doenças reumáticas, até que aqui no canal até tem algumas, né? Mas eu vou começar a fazer novamente pra poder estar aí atualizando, tá? Pode deixar que eu vou estar fazendo todas essas doenças reumáticas uma de cada vez, bem detalhadinho, pra que vocês possam estar à paz de tudo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Comente aqui embaixo qual dessas doenças, essas principais doenças reumáticas você tem, tá bom? Lembrando que eu gosto muito, gente, que vocês comentam e além disso, o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento ajuda muito com a divulgação aqui do artrite. Por quê? Porque o YouTube vai ver, a partir do momento que você deixa o seu like, que você comenta, que você compartilha, que você assiste todo o vídeo, ele vai ver que você gosta do conteúdo aqui do meu canal e sempre vai estar aí mostrando mais e mais o artrite aí pra outras pessoas que buscam informações sobre doenças reumáticas, tá bom? E todo final do vídeo eu leio os comentários e eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá? Lembrando que o artrite tem as redes sociais, muita gente pergunta sobre o grupo do WhatsApp, Facebook, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá gente? É só clicar lá que vocês entram automaticamente, tá bom? Então, no vídeo, como tratar a artrite, a Deia Santos falou, olha, o meu reumatologista me disse que minha artrite não tem cura. Você acabou de mencionar que tem cura e a pergunta é, em que condições existe a cura? Como saber se a minha artrite está entre essa cura? Então, quando eu falo cura, eu falo entre aspas, porque realmente a artrite, ela não tem cura, é uma doença que você tem que tratar ela a vida inteira. Quando eu falo em cura, chama de remissão. O que é remissão? É quando a doença, ela para de progredir. Quando você continua com o seu tratamento e ela é controlada, você sente, às vezes, a dor é tão pouca que você não percebe, ou zero dor, você não se deforma, você tem a sua vida normal, às vezes você nem percebe que você tem artrite. Então, isso chama de cura, entre aspas, tá bom? Chama de remissão. É quando a doença, ela está controlada e você não tem mais os sintomas. ou eles são tão leves, imperceptíveis, que não te incomoda no seu dia a dia, tá bom? Deia Santos. Um beijo para você, tá? Obrigada por perguntar. É esse tipo de cura que eu falo, tá, gente? É chamada de remissão, tá? No vídeo, artrite causa, Joanete causa, eu tenho. A Eliette Melo, beijo, Eliette, que ela falou, Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem? Como você tá, Eliette? Ela falou, eu tive halux vago e sofri muito. Meu pé deformou a ponto de não poder calçar sapatos nenhum e dói muito. Resolvi fazer a cirurgia e estou bem agora. E sim, foi, tá, artrite? Olha só, Eliette comentando aqui. Beijo, Eliette, saudade de você. Vai lá para o grupo do WhatsApp, você está fazendo falta. Como que você tá, Eliette? Um beijo no seu coração. Muita saudade de você, tá? Fica com Deus. Eu optei por não fazer, sabe, Eliette? Eu optei por não fazer, porque cada caso é o caso, como eu falei, né? Tem pessoas que fazem, deu tudo certo, mas eu optei por não fazer, sabe? Eu fiquei meio que com medo. Mas quem sabe? Não que você sabe, né? No futuro próximo aí, né, gente? Beijo, Eliette. Obrigada, viu? Com saudade de você, de ouvir sua voz. Beijo pra você, tá? Fica com Deus. Vamos, só mais uma aqui. Dor no maxilar ao abrir a boca e mastigar. O Tiago Rodrigues abraça. O Tiago, ele falou assim, olha, já tem 10 dias que tô com uma dor no maxilar. Como se, é, se como dói, se abro a boca dói, se mexo a boca também, dá, de apertar também dói. Eu uso a parede, percebi que meus dentes deram uma afastada. Vou procurar o meu dentista pra ele avaliar. Muito desconfortável essa dor. Ó, pode estar relacionada e com o aparelho também, né, Tiago? Verificar isso também, meu amigo. Tá bom? Melhoras pra você. Abraço. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Ele falou assim que ele vai tomar um remédio pra ver se alivia um pouco, né? Melhoras pra você aí, Tiago. Depois você comenta aí como que foi lá, tá? Fui com Deus. Obrigado por compartilhar aqui, tá? Bom, é isso. Obrigada mais uma vez, meus queridos seguidores, meus inscritos que estão sempre aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa dor seja tão pouquinha que vocês não se sintam desconfortáveis, tá? Que Deus possa pôr a sua mão aí sobre a sua enfermidade pra que tudo fique bem, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.